O caralho, os mantes. Tipo, a bola estava do lado direito. Os defesas iam para o lado da bola. Apareceu um gajo do outro lado completamente sozinho. A bola parecia que tinha um GPS. Pronto, mas aí é preciso a ajuda dos nossos extremos. A puta caía lá a certinho. E dentro da área. Cuidado com o carrinho. Cuidado para os tomar o corte. Porque eles vão começar a correr dentro da área. Vão fazer fake shot. Vão fazer uma finta. Vamos partir todos. Não são isso. O que é que entrou aqui? Eles brincam muito de cantar. É impressionante. Não é finta? Finta de jogadores da bola, é assim? Isto o segredo para nós é as poucas vezes que fomos lá. Vamos ter que meter um golo. Portanto, não fazemos animados à toa. Batata, até hoje. Vamos ver se esclavamos. Temos a oportunidade, Batata. De brilhar. Se chegarmos aos 75, com 0 a 0, 1 a 1, vamos agarrar os pontos. Ih, passo de ferreira. Eu acho que eles jogam de verde também, não sei se este é o melhor equipamento. Mas acho que sim. Não metas o outro, porque eu sou o Daltónico com outro equipamento. Mede-lhes. Diz aí aos gajos que os nossos equipamentos são de verde. Eles jogam com, eles jogam com, eles jogam com, eles jogam com tudo verde, completamente verde. Isso nem se mistura, mano. O nosso é branco. Já bem, o nosso pouco verde se vê praticamente, nós jogámos de lado. Exatamente. E eles ficam quase todos morando. Ok. Tenho umas escaneleiras novas para este churro. Aqui é uma caixa de tua fotografia, lá nas escaneleiras. Diz das filhas, foi dos filhas. É a Nossa Senhora de Fátima. Devia ter mudado a cara do boneco e esqueci-me. Foda-se. Não, numa é a Nossa Senhora de Fátima, na outra os três pastorinhos. A cara do boneco. Três pastorinhos a fumar uma pólvora e a ver a Nossa Senhora de Fátima de Mérdia. Eles iam olhar ali uma merda naquela árvore, mano. Eu acho que aquilo é uma senhora. Vocês nunca pensaram na história, como é que aconteceu realmente? Ok, 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 ok. Ó, Bito, tenho o nome é do Ferreira, é melhor mudar ou não? Como tu quiseres. Tem chão na camisola? Já, mas vou verificar. Mas chingar chão na camisola. Olha, interno, saiu. Mas vou mudar. Deixa eu estar, interno. Três pastorinhos, está bom. Ó, Pura, está aí? A alcunha, a alcunha é que tem que estar, não é? Sim. E a BFC Intex, isto está. Eu vou sempre procurar ali jogar para o meio e se não der, já sabes que és a minha saída. Olha, bate bola, mano. Ah sim, isso não se põe em um consenso, somente os centrais. Agora sempre que a bola bem, eu imagino passar a bola, é bate bola. Eu estou a ver a stream deles, a ver se... Deve estar constantemente aqui? Eles devem estar constantemente em cima da unha do meio campo. Ah sim, isso é sério. Qualquer coisa, ora, se há mais um cheater na nossa equipa escondida, eu já lhe dar a ligar o cheater. Vou aceitar, pessoal. Paraí, caralho, vai. Paraí, paraí. Paraí. Estou a entrar, estou a entrar. Juro que olhei e o gajo estava ali. Já bem todo lado, estes. Agora perdemos... Diz que não entrámos. É, vocês entraram? O meu jogador está a correr sozinho. Sim, o Che já deu o TEP sem misturos. Desculpem aí, pessoal. Estava a mudar o nome e o número. Pois, já sei, mas eu olhei e achei que já estavas na igreja. Ai, caralho. Falta partida. Agora para variar o batata vai cair. Já tomou o esquema todo. Foi um tiro em falso. Isto é Champions League. Bem, é aqueles pretos do Fair Play antes do jogo, por isso não há problema. Amigos, é que se não eram uma stream em condições se o jogo não caísse uma vez, portanto. Tem sempre que cair quando é a transmissão de jogos, portanto. Vamos lá. Isto é o prato do dia, não é? Se não cair uma vez, pelo menos uma stream... Não dá outra vez. Vamos lá, pessoal. Quantas desconexões temos? Está calma e está a ganhar esta merda. Mais fortes que eles são. Somos os melhores de Portugal, caralho. Tão uma coisa, estes são dois dois. É, caí. Já disse. Também estava o mesmo a ver, já sabia. Parem de regar pragas, caralho. É, ô fibres. Não, esse puta que pariu, mano. Também está de regar pragas. Mas não entenda, sabe o puta dessa batata? Cai um, cai sempre pela linha a seguir. Já sabia. Puta da lógica. Os gajos que da outra vez não caímos. Foi ele. Chama-se a teoria do fiambre. É, mas isso caiu-te logo assim? Hum? Caiu-te logo? Nunca jogámos contra estes gajos, pois não? Já, já, já. Acho que já há. Já, já, já. Acho que já há. Eu lembro-me, eu lembro-me. Não. E agora a tática está a deficiar. Garanto-se, nunca jogámos contra eles. Ah, já pensei. Eu estava na ideia que sim. Não, não. Estes anos já nos apanhamos. A gente apanhou-nos, então, foi nos multa dela. A gente aqui, nós apanhamos. Ah, então foi nos multa dela. É, por... Se tem-me de uma tática, esta merda. Leia o capitão, mestre. Tá bom, Miguel. Em divisão, aqueles gajos andam, para a gente não os apanharem. Devem estar no torcedor. É divisão de quem treina mais cedo. Ou está no torcedor? Não, não. É treinar mais cedo. Não, os treinos deles começam lá nas 8h30. É. Foda-se. É. 8h30 de cá. Também são alemães, não é, pessoal, nestes países, assim como é cedo? Por lá, só troca. Muitos. Eles eram os gajos para mandar. Quando eu não ladrar, não apertar. Quê? Eles eram os gajos para mandar. Acho que agora temos que ir a jogo. É agora. Não, mano. Ai não. Ai não. Achas que eles são para fazer isso? Olha, então se são os administradores da iFPA, vamos arriscar. Não está bem? Não quer dizer que sejam más pessoas. Então vamos pôr o pé na pausa e ver se eles fazem o teste, vamos fazer o teste. Se eles não quiserem nos fuder, depois foda-nos. Vamos lá, concentrados. É isso, mas falo como se alguém cair, mais vale falarem ou com os gões, mandarem alguma mensagem a perguntar. Ou então, lá está, vocês é que são em xilho. É só dizerem, olha, esta merda deu o que vocês saíram do jogo. Epa, eles também podem entrar comigo. Foda-se, caralho, pá. Pergunta ai, ô gasta. Puta que pariu esta merda. Foda-se. Perdeceu o jogo, mano. Outra vez? O que é isto é outra vez? É o router, moço. Não é do router nada. É o ano passado, desde o ultimo ano. Não saiam. Não saiam ainda, deixou o Luz perguntar primeiro. Não saiam, não saiam. Acho que eu até partiu o comando. Boa, boa tarde. Bem julgado. Tudo por causa do AVEC. Caralho. Ah, o gajo dos gás também se vir em nosso stream, veem que a gente tem 11 e que agora não entrou um deles. Portanto, só se o gajo estiver perfeito parvo. Já nem responde. Puta que pariu, a chuva da merda. Falta 15 segundos. 2. Ele não responde, Luz. Vai rápido. É para seguirmos ou como é que a opção? Luz? Pá, seguimos, tu o que é que queres que faças? Olha, então eu não perguntaste ao gajo. Estou a perguntar, meu. O gajo não responde, queres que não façam. Que me digas, o que é que fazemos? Saímos ou jogamos? Temos de jogar, então, com este problema do jogo. Isto são dois jogos ao AVEC. Normal. Vai fazer reset ao router enquanto... São dois jogos, vai salvar um pessoal. Sério que eles vão querer jogar contra um bot, estes filhas da puta? Estás em campo, Luz. Até o que saí, ah. Vou te ajudar. É f***. É ele. Não tens as bolas separadas? Tigo. Agora, na primeira vez também. Puxa. Vamos lá, estamos a jogar, siga. Primeira vez o Batata entrou. Puxa. Anticipated the direction of the pass, and was able to intervene. No booking from the referee, just the free kick. Puxa. Não disse nada, o gajo. Mas isto devia ter ficado esclarecido logo ao início. O quê? Pois. É essa questão? Nada, vamos jogar. Se fosse contra nós... Se fosse contra nós, nós deixávamos. Galera a ser. Estava sozinho. Tenha calma, estou sozinho. Vai, cura. Estava sozinho. Estava sozinho. Eu preciso de botar-te a contar isso. Agora, vai para as áreas amplas onde eles têm um Winger esperando. Fecha. Silva. Estava à espera dessa. Não era a partir esse meu tatuio. Não era a partir esse meu tatuio. Sacode, sacode! Caramba! Mas veja só estas coisas, gajo. Tira a bola, mano. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Deve ter dado... Círculo em vez de... Passo tenso para frente. Estava a jogar para a esquerda, o King do Zuku, caralho. Querem que suba ou não? Sim, vamos ter alguém. Pensou que estava a falar, desculpa. Não sei de que eles estão... Atos. Vai. Vai. Aí era bem. Não, não, não. Esse é meu, esse é meu, velho. Bota BR4. Cuidado. Não me dá, hein? Olha a segunda parte. Caralho. O jogo está todo bugado. Não aparece o resultado, nem nada. Pois está. Está bruto? Está, vamos ir nos concentrar rapidamente. É. Pessoal, vamos tentar... Já que não temos ponta... Não usamos triângulos. Não usamos triângulos. Para mim. Vou dar no uso. É livre, não é? Não, é ele. É ele. É ele. Não, é ele. O batista. O batista, vai para trás. Olha para trás. Vai para trás. Vejamos. Vá. Fica com este, fica com este. Têm corrida por isto. Tira da mãe, pô. Corta, dá ajo do ombro. Se não conseguiste ajo, não bota ajo no forte, saca. Vou tirar pra frente? Bora, bora. Vamos lá. Vamos lá. Então o primeiro gol é 1-0. Bora, vamos lá. Tá em cima aqui, tá em cima. Meio. Vamos lá. Não vai entender. Vemos esse aí. Vamos lá. As o cito ele mandou, tá ligado junto ao apoio na altura. Ainda se manda de posto Boda-se filha da mãe Mãe E aí, WTF, pá! Macho Se quis ver Que louco Fora Sério que o bot não bate ali a bola? Fica tudo Se não desceu muito Boda-se ficou lá, pá! F*** Vou dar curto Boda-se 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 Lanzini Plus Boda-se Olha, o chat caiu Não caiu nada Então não caiu, bro A minha seta não me estava a aparecer A seta do chat não me estava a aparecer Boda-se Depois que ele foi ao menu trocar o... Boda-se 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 ... Temos que ter bola, mano, agora estamos a perder o zero. Estamos com 57% de posse de bola, mano, como é que vai ficar? Vamos lá me dar isto, vamos lá. Acho que calma a trocar a bola que só. É impossível, não podemos jogar pela linha sem ponta de lança, mano. Pegas ali à linha, ninguém cruza porque não há ponta, ninguém pode passar a hora Eu vou chamar o burra já. Ah. Linha, linha, linha. Meio, meio. Vem, take. Ah, meu puta que pariu, pá. Não, não. Temos aqui o botão. Não, não. Temos aqui o botão. Aí. Que tipo de fone? A pessoa, tá bom! A pessoa, esse tipo, tá bom? Tá bom. A pessoa, tá bom. A pessoa está tomando embora. Tava a ser literalmente ou menos semelte. Tava a ser, ó. A pessoa ficou um pouco por trás, mas o Surferso viu e decidiu não deixar o jogo, porque ainda tem a bola. Tava a ser... Tava. Tem. Tava. Em飞. Aqui é Kim Eu gostei do que este ataque Para Kim Luz o goleiro em o olho Anticipou a direção do passe E foi capaz de intervenir Por isso, por que sim, por que sim, por que sim Por que sim, por que sim, por que sim 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 Desculpa ele Seja um pouco mais seguro agora Isso vai fazer ele sentir um pouco melhor sobre ele Oh, pô Porra, ele está chegando por isso Tem algum perigo Vai na bola Caralho, pô Bem, o bola foi Deflectado, então vai ser um pão Vai, vai, vai Vai Não é como ele, realmente E aí Bem, o bola Tem um Só que Escação Um Devevemos Um 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 O que é isso? Lanzini Best They've got the ball back by that interception And here they are on the attack Vai Don't E, uh, Rafa? Me? Isso. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Tira! Tira! Nossa senhora! Pesce da merda, pá! Eu posso conseguir o meu próximo e o puta da bola, mas que vem! Não! 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 Certo! 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 Corta, corta! Até o corte eles interceptam! Estes caras já vão muito. É só ouvir isso. Boa! Cuidado lado de Fibs, lado de Fibs. Estou já com um. Fibs. 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 Não é fácil não. Tem que pôr o jogador mais pequeno. Para ter mais sprint. É que os jogadores têm bem sprint, pá. Vem, vem. É só estes remates da p***. O gajo não faz nada. Detente e dá assim tão devagar. Estão a jogar? Não. Não. Não ia ter o jogo oficial hoje. Ah Chico, se sabes que íamos, é porque estamos, não é? Mas é agora, estão a jogar neste momento. Ah, acabou. O jogo oficial? Hã? Mas vamos ter que ter mais calma. Foda-se ao Chico, sim, meu. Foda-se, não viste a publicação do Miguel no Facebook, caralho. Pessoal, vamos ter que ter muito mais calma. Como pode ser ter a bola na defesa sem ninguém e batê-la na mesma para a frente. Mais vale para ele a tentar andar do que está. Eles tiveram sempre a bola. Esta segunda parte então ainda foi pior. Como é que se faz aquele remate terrestreiro que os gajos abusam? Carregar duas vezes. Façam sempre isso então. O Batata faz sempre isso. O Batata marca os golos todos. Era um outro rasteiro. No chance at all. O gajos faz uma animação estúpida. Mas isso é igual. No Ultimate Team é igual. Ninguém marca golos sem ser driven. É a única maneira de marcar gol. Agora convinha até o botão a cair se fosse. Também para os remates que fizemos era a mesma maneira. É, mas o bot também estava sempre mal posicionado. Não dava só a atrapalhar o jogo também. Não, mas estamos a bater muita bola. Muita bola. Mas agora é que reclamas. Pá caralho. Fala mais da pista. Estamos a fazer destes gajos. Do... Team... Team Real Madrid. É, estamos a fazer. Tu viste? É que eles jogam de caralho. Jogam de caralho, mas também não é preciso estar todo cagado a jogar e a carregar tipo... Como se estivéssemos a jogar a Tekken a carregar na bola, mano. Todos. Jogam de caralho, só. Só podes escutar a teoria do filme. Todos acolheram. Mas a primeira vez fomos para o jogo e estava selecionado. Mas a primeira vez quando damos depois de cair e estás desculpa. Por isso é que é tudo acolher. Olá, caralho. Todos. Todos acolheram... Mas dá uma trave ou roda peça. Talvez até essa desculpa. Batata, tentaste fazer o drop, o drop-in? Sim, fiz dois até Sim? Ok Cabelinho novo, ó Cabelinho novo, ó Vamos lá jogar mais e falar mais Eu vou tentar Mas agradece aí aos gajos do fairplay, meu O fairplay foi responder em áreas 21 e 26 O fairplay de hoje E o que é que eu lhe disse, estás 20 e tal? No sorry, à terceira temos de chegar Não há nada Estás a cortar o17 Lás disse no sorry, só 3x A terceira temos de chegar Jogo de caralho, tem medo de jogar Agora, mais um, né? Ok, podes convidar o Miguel Estás a brecar a luz, acho eu Eu reduzi Boas Boas Boas, queridos Tem que ficar uns jogos Boas e a sensibilidade do micro Puxa agora para o segundo Olha E mais o primeiro? Não quero deixar ver, é melhor 4-0 Ok Perdemos Damn, son Não, nem sequer houve médias, nem o caralho Mas é, foderam-te a médias, chico Não viste? Não, não Não, que eu não fui convocado a minha médias Olha Fui a ver Tu viste o jogo ou batata? Vi Viste o jogo dos dois meses? Vi Pua, filhos da puta Não Hum, mas posso abrigar assim rapidamente Tudo low driven O que é, achei que foste correr hoje. Se não vais jogar ou não estão a ter um jogo, não queres falar sobre isso depois? Malhar é melhor, não sei. Ainda estamos a jogar ainda. Mas é melhor concentrarem-se, porque levaram 4-0. Não, não sei. Ainda não. Não, não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. A primeira vez que não recebemos nada vai haver a stream deles. Sabes que assim como tu entraste para a arena, também eles entraram, portanto, recebeu, recebeu. Vamos lá todos ao menos. Já estou com o filme todo. Estou para entrar a ver. Vamos lá. 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 Não, não receberam outra vez. Não, não receberam outra vez. Agora receberam. Agora já receberam. Está na área ou não? Estás aí, Batata? Tu, tu. Está a Porto Benfica para mim, pessoal. Foi abaixo. Agora foi o intake. Hã? Saímos? Saímos? Rápido, mano. Até já vi o que é o próximo. Começou a fazer o tab, já tinha o dedo. Fechar o jogo. Agrega isto. Sei cair agora o Chica. Chica abre o jogo já. Por quê? Nunca cai, eu nunca tenho estes problemas. Foda-se. 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 Nunca cai. Estás farto de cair, meu. Estás farto de cair, ó. Estás muito descerco. Foda-se. Foda-se. e vou mexer no comando e eu já não tenho um comando na mão se querem que eu entro eu entrei eu também entrei mas quando apareceu a cena do jogo tava bem fica por eu estava a dizer que está bem fica por tu ainda estava na arena estava a vir arrolar outra vez por isso agora mestre chefe está tudo aí sim vamos lá por enquanto estou vivo e todos vamos lá caralho ao menos empatar foda-se quanto é que ficou o primeiro jogo 4-0 para eles e aí e vamos lá caralho e olha no chão fena pulpo acreditar calma normal e aí aqui é a chance to go down the outside of your position completely intercepted challenges for the ball isons now they can go forward having won the ball and e aí and the way keeping the top prime e aí 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 Vem cá, curto, Rafa. Dá para aí, vai, Tato. Tato, Tato. Tem um meio, tem um meio. Tato, Tato. Oh, mano. Mano, foda-se. Mano, eu não fiz ali. Mano, foda-se. Oooo. Hum... Ah, putam ele fora. Ah, não está, hein? Esse gajo vai entrar aí no meio sempre, sempre que ele quiser. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Era... Bem, cara. Era drag-back ali, fã... Arimar. Ai, com um katana. Gol! 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 Lá, caralho! Calma, babado! Calma. Se eu recebia a bola para passar, perdi a bola. Pode pensar que eu tenho meus pés no lateral. Calma, calma. Pá, meu, porquê? Pá, não tem falta desta, tá, meu? Façam L2, nos centrais. Pessoal, foda-se lá, caralho. Não caiam na... 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 na armadilha deles. Aqueles que nem que vocês vão atrás deles. Estão a agarrar, pô, é... É do micro. King. Não é o King. Meio. Tempo de atalto. Estão trabalhado muito bem. Estão em uma posição muito perigosa. Estão em um lugar muito perigosa. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ai. Cãi. 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 Espã aí o cãi do botão do corte. Que puta da bola atrás dele. Que isso?! Caralho, Negocio. Isto vai ser um título. Falso. Não é tão simples como você acha, o trezebol para um dos seus companheiros. Estão me a ouvir agora? Sim. Sim. Batata outra vez. Anda cá, apura, anda cá. Não está. Estava fora do jogo, pá. Estou me ouvindo, pá. Estou dando emoções, ô caralho. Não, esta merda a tirar-se para o chão sozinho? Caralho. Toma-se mimica. Batou a batatinha. Atrás, se quiseres. Não, 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 não. Foda-se, pá. Boa imagem, os centrais. Eles vêm correr atrás, vocês não os apanham, caralho. Foda-se. 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 Vamos lá, vamos lá. A gente não passa. Remata. Bem errado. Bem errado. Bem errado. Bem errado. Não passa. Vamos para o parque. Plenty de gols aqui hoje. 3 a 2. Estes gajos têm sempre o bloco web a subir. Eles nunca vão à linha. Eles vão sempre para o meio. Temos que fazer web é isto. Meio. É sempre no meio, mano. É sempre no meio. Oh, Fibs. Obrigado. Tem a gente não estar no meio. Corta a bola. O gajo ganha a bola. Puxa, guarda-se um... Puxa, guarda-se um... Puxa, guarda-se um... Deixem o Miguel falar. Bora, vai. Vai é por onde? Olha para esta recepção. Foda-se. Foda-se. Foda-se, o gajo repara a bola de peito. Vai para... Sim, diga-lhe. Eu não estou indo ao passe. Tenham mais calma, meu. Foda-se. ... ... Mãe, Mãe Dari Mãe, Mãe Dari 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 Eles estão realmente no jogo hoje, muito off-colour. Eu acho que no jogo tem que surpreender o margem deles. Não é sempre fácil chegar em um jogo e todo mundo está esperando você ter uma roupa, mas boa visão. O breque-a-away pareceu perigoso. Bem, eles ganham a bola de volta. Nós gostaríamos de ver isso de um refeiro, jogando a vantagem. Outro chute! Um ótimo jogador, um ótimo salto. Bem, ele não deveria ter feito um par lá, mas ele é tão agil, esse jogador. Porra porra. Mano. Vem! Vá! 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 desse tamanho de agora. Dá o todo. Nossa Senhora da Grela. Estes gajos têm mais massa que o... Isto é um banho ou está confluído? É banho. Espero bem que isto seja um banho. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Bess. Partiu Bess. Fui, fui. Tem algum potencial neste movimento. Após os defensores. É bom trabalho, realmente, para ler a intenção do passado. Parece que tinha desligado a oposição, mas não funcionou assim. Talvez uma oportunidade deslável para uma contra-attack. ... ... ... ... ... ... Área Esquerda Boa 6 Esquerda A E Esquerda 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 O O O O Eu acho que eu vou meter aqui, acho que está a pentear. Eu acho que está a pentear. Se matava neste momento, matava. Outra liga. Treinam mais, jogam mais. Fazem dois jogos antes de virem jogar connosco. Eu treino. Fazem o quê? Não percebi. Dois jogos antes de virem jogar connosco. Ah, exato. Pessoal, eles podem jogar muito, mas levámos dez, dois, por amor de Deus. Sim, houve aí muitas... É prova que nós, quanto a gajos talentosos a defender, é mentira. E isto há que eu não concordo comigo. Isto já foi uma discussão ano passado, mas para mim é falta de FIFA. É falta de horas de jogo. Eles marcaram dez golos da mesma maneira. Se vocês forem ver os dez golos aos highlights, são todos da mesma maneira. Eu também acho que sim. Prontos. Estavam preocupados com as linhas. Eles nunca passam a bola para a linha. Eles nunca vão à linha. Nunca. É impossível. É sempre no meio. A gente... Fomos comidos com muita facilidade com as poucas fintas que eles... Fintas não é fintas de skill moves. É as fintas de vou para um lado, vou para o outro. Não fechávamos bem as linhas de passo aí dentro da área. É fácil. Depois eles pressionam muito bem e nós pressionamos muito mal. É complicado. Eles treinam mais, jogam mais, vocês vão ver. E a equipa deles está quase toda no top 40 do FUT Champions e do Seasons. E pá, jogam FIFA. É assim. E depois jogam juntos há quatro ou cinco anos, né? Jogamos juntos há três meses. Não há nada a fazer. Passaram aqui uma vergonha. Pode ser que sirva de lição para o futuro. Podíamos jogar quantas games todos os dias, mas é... Pois. Também é um problema. É que a nossa... Eles já tinham a deixar de jogar FIFA. Olha lá. Não dá para saber em que região eles andam à procura. Eles treinam mais... Eles treinam mais...